Ah, very good, olha só que lindo, mamãe e cunhada balançando no balanço, very good, mami, it's good, you like, you like, of course, she, she say every time, not ready, it's not ready, when you come, good, yes, isn't it, you know, sometimes, eu vou falar que de vez enquanto elas podem vir aqui, larga a roça lá um pouquinho e vem aqui balançar para distrair. Thank you.